No capítulo anterior É a primeira vez na minha vida que eu vou contar pra alguém esse segredo A revelação bombástica e uma preocupação legítima O único problema da minha visita ao doutor foi ver o Rodrigo Amanhã, seis e meia da tarde Por mais que eu queira Por mais que eu queira, eu não tô conseguindo deixar de amar ele Um refúgio para o amor Aquiles diz a Violeta que irá dar-lhe uma vida de rainha e promete regressar a capital por ela Brígida conta a Clara sobre a conversa que ouviu entre Constância e Jana e ela lhe pede que consiga o contato do ginecologista de Luciana Já no povoado Aquiles conta que vai se casar Clara vai ao ginecologista de Luciana e diz que foi ela quem o recomendou Por achar que Clara é amiga de Luciana o médico acaba por comentar que se notava que Rodrigo e Luciana estavam muito apaixonados